Olá pessoal, sou o Júlio Sena e estou aqui mais uma vez entrevistando a equipe do filme Kardec que estreia dia 16 de maio nos cinemas e vai ficar aí por um bom tempo, se Deus quiser. Hoje eu vou conversar com Leonardo Medeiros, que interpretou nosso querido Kardec e também com a Sandra Coroveloni, que interpretou Amélie Gabrielle Boudet. A gente tem um contato muito próximo com a juventude, a juventude espírita. Eu já falei num vídeo anterior do porquê a juventude espírita deveria assistir esse filme. Agora eu quero atiçar um pouco a curiosidade dessa galera. Qual foi a cena, Sandra, que você gravou do filme, que ela foi a mais emocionante e a mais difícil? Podem ser duas cenas, claro. Tem a cena que a gente está saindo de casa para lançar o livro, que é um momento que, bom, esse livro vai sair de casa, né? Ele está aqui por enquanto, as médiuns sabem, nós sabemos, mas... O mundo precisa saber também. O livro foi editado e agora vai ser lançado. Então a gente está saindo de casa, ele estava esperando na porta do quarto, eu saio, e aí eu pergunto para ele se ele está preparado e ele disse que não. E foi muito legal, assim, eu me lembro desse dia perfeitamente, assim, que foi emocionante mesmo, né? E aí a gente ficou tentando achar como a gente faria aquilo, daí a gente fez uma dança. No roteiro eu me lembro que era uma coisa mais de pressão, assim, né? De, não, vamos lá, você, agora o mundo vai conhecer o livro, vamos, não sei o que e tal. Mas aí na hora da filmagem a gente achou uma coisa mais romântica, assim, mais leve, mais romântica. Na montagem tem os dois chegando por aquele corredor maravilhoso do Palais Royale em Paris. E a gente chegou, e eu me lembro também desse dia muito, primeiro porque filmar em Paris é um... Não é todo dia. Não é todo dia, né? É um sonho, assim, foi muito, passagens muito engraçadas, bonitas, emocionantes, mas com aquele figurino. E a gente ainda estava usando elementos da época mesmo, né? Nossa, isso aqui é do século XIX mesmo, né? E aí a gente veio, assim, naquele corredor e aí cortou dessa cena romântica para aquela, para a chegada, assim, Ah, eu achei muito maravilhoso, assim, porque eu me lembro exatamente dos momentos. Então quando eu ouvi o filme a primeira vez, eu lembrei do dia que a gente estava filmando, mas o que ficou mais forte foi o resultado. E quando acontece isso, eu fico muito feliz, porque a gente fica muito preso, né? Ao que a gente foi, pensando em tudo que estava em volta. Então achei, assim, que foi um momento bem bacana, assim, bem emocionante. E para você, Léo, qual foi a cena mais emocionante que você gravou? Quando o Kardec apresenta, né? O livro para a sociedade ali, que é muito bonito, né? Porque é um trabalho exaustivo que ele faz junto com a Gabi e aí o momento de falar para as pessoas, né? Que o livro está sendo lançado, que ele acha um momento bastante delicado, assim, e emocionante. A cena com as meninas, né? Porque criança é um negócio maluco, né? Da despedida com as meninas, porque aí, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, então, assim, mistura as coisas ali e entra num processo simpático ali com aquela situação, com aquela situação daquelas meninas, né? Eu confesso que eu me emocionei nessa cena aí. É, inevitavelmente é muito emocionante. Para finalizar, eu queria saber uma curiosidade de vocês. Qual foi a emoção, em uma palavra, sei que é difícil isso, né? O ator, o ator quer filosofar um pouquinho e tal. Mas, em uma palavra, qual foi a emoção que veio quando você, Sandra, se viu caracterizada como Amelie e o Léo como Kardec? Nossa! Socorro! Olha! Difícil, né? Eu sei, responsabilidade, talvez. Eu não sei, mas socorro é uma boa palavra. Socorro é uma boa. A sua é socorro, Léo? Socorro. É, de um jeito leve, assim. Sim. A gente vinha se preparando há tanto tempo, né? Eu acho que é um sentido de obrigação, assim. Não vou dizer como um soldado, porque soldado tem com lutações, militares e tal. Você está preparado para aquilo, né? Sim, focado ali no que vai fazer. Gente, muito obrigado pela entrevista e obrigado a você que vai lotar essas salas de cinema. Eu vou encher de gente para assistir Kardec a partir do dia 16 de maio. E eu vejo você no próximo vídeo.